E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje trago-se aqui galera, mais um vídeo pro canal, mano, e mais um vídeo do que, mano? Mais um vídeo aqui de Roblox, mano, e hoje galera, eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou jogar aqui o Kiss da Julia Madeguru, e a pergunta é, você conhece mesmo a Julia Madeguru? Pra quem não sabe, eu sou o rei dos Kiss aqui no Roblox, tá? Eu sou o rei, eu nunca perdi um Kiss na minha vida, e não vai ser hoje que eu vou perder, beleza? Então aproveita e assiste esse vídeo até o final, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito, porque reza a lenda, meu amigo. Quem se inscreve no canal, deixa o like, assiste até o final, tem um ano inteiro de sorte, cara, então como 2022 acabou de começar aí, cara, eu não sei você não, mas eu arriscaria você vir com a gente. Tá, esse mapa aqui, ele é bem antigo, tá gente? Ele é bem antigo e provavelmente foi gravado também pela família aqui da Julia, tá? Foi gravado esse mapa, por isso que eu peguei esse Kiss, porque ele é o mais conhecido, mas vambora, gente, vambora, vambora aqui. E a primeira pergunta é, qual é a idade da Julia Madeguru? Esse aqui é o mato de primeira, gente, 16. O mapa é antigo, mas tá atualizado, o mapa é antigo, mas tá atualizado, beleza? Lembrando que se errar, tem que voltar do começo, ih, meu pesadelo, viu? Vamos lá, qual é o nome real do pai da Julia? Essa aqui é simples, gente, essa daqui, ó, essa daqui, ó, eu sou o rei, eu sou o rei dos Kiss, cara, eu nunca perdi um Kiss na minha vida, cara. Eu nunca errei um Kiss na minha vida, tá? Foi a cor, foi, ah, não, ô, 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 eu já falei pra vocês que eu manjo dos Kiss, cara? Eu nunca perdi um Kiss na minha vida, eu nunca fui, eita, isso aqui vai complicar um pouco. Qual foi o primeiro vídeo de postar no canal da Julia Madeguru? Eu confesso que eu não sou um fã, gente, eu não sou fã. E vamos lá, né, gente? Provavelmente é o que que tá vendo isso, tá falando que eu, como que você não sabe, mas eu vou... Hum, ah, não, cara, como assim eu morria na, 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 não, véi. Pô, agora que eu percebi, cara, eu tô, eu tô lendo os bagulho errados, eu tô lendo os, eu tenho quase certeza que eu tô lendo os negócios errados, porque eu li jogos divertidos, ah, meu Deus, eu li errado, tá, 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 vacila aí, vacilei, 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 peraí que eu mosquei, calma aí, foi, não foi Roblox, eu tenho certeza absoluta, não foi, foi com certeza Minecraft, foi Minecraft, cara, eu tenho certeza, eu li errado, tá, eu li errado, ali não é desculpa não, gente, eu li realmente errado. Tá, isso aqui é fácil, né, gente? Cris, Cristiane, então fica fã de matar Clara, Carol e tal, mas Cris, Cristiane, então fica lá. Quantos inscritos, nossa, aí você me quebra, hein, cara, eu não vou lembrar mais. Sete milhões, é, sete milhões, sete milhões, tem mais hoje em dia, né, porque esse daqui foi atualizado em 2021, tem mais, hein, tem mais, patrão, tá, vamos ver, eita, peraí, calma aí, cara, o que você quer? Ah, tá, relaxa, tá, qual é a cor favorita daqui? Hum, esse aqui, iupi, será que é amarelo? Será que é amarelo? Será que é amarelo? É rosa, ah, rosa eu acho que não, ah, eu vou chutar no amarelo, vai, será que eu chuto no amarelo? Hum, preto, tá, vou ali, amarelo, foi o primeiro periolito que eu vi ali, foi amarelo, vambora, tá. Vamos continuar aqui, prosseguindo, caraca, gostaram de mim esse pessoal aqui, só tá me seguindo, que de um cano, hum, aí cê, aí cê tá me quebrando, ah, valeu pelo spoiler, valeu pelo... Eu vou esperar esse pessoal, eu vou até me virar aqui, eu vou esperar esse pessoal ir lá mais pra frente, pra eu não ter que ficar pegando spoiler, beleza, então eu já volto. Beleza, esse pessoal pegou um spoiler aí, né, pegou aí os spoilers, eu não vi nada, esse aqui é fácil, tá, gente, ficou a cidade nação, não foi no Rio de Janeiro, não foi em São Paulo, foi em Curitiba, cara, foi em Curitiba, ah, ah, não, cara, likezito é do do Berteiro, cara, likezito, like MindGru, eu não conheço, vou saber se disseram, mas é likelation, né, gente, isso aqui tá fácil, a pergunta é o que você tem que deixar nos vídeos do Rogério Berteiro, o que você tem que deixar, o like, né, gente, qual foi, tá, para a próxima pergunta, onde a família MindGru mora atualmente, para quem não sabe, não é São Paulo, tá, não é Sampa, não é Sampa, não é Estados Unidos, é aonde? É em Canadá, gente, I'm from Canadá, vamos ver aqui, próxima pergunta, essa daqui vai ser um pouquinho mais difícil, tá, vamos lá, vamos ver aqui, eu sou o rei dos kids, tá, então não vai ser difícil, tá, espera aí que tem como falar aqui com a Júlia, fala aí, Júlia, o que você tem para nós aí, vai falar, tá, oi, eu preciso, eu não sei o nome da sua tia, cara, eu não sei, tá, gravamos para o vídeo, tem seis letras, então vamos parar aqui, opa, tem dica, ah, então, espera aí, eita, espera aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá, isso, espera aí, qual, qual que é, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá, esse aqui tem quantos, um, dois, três, quatro, cinco, um, até, eu ia no do meio, mas aqui, gente, esse aqui, seis letras, seis letras, pô, se não fosse pela dica, eu perderia meu posto atualmente de melhor cara nos kids, tá, então, qual a Júlia, não, espera aí, quando a Júlia MindGru faz aniversário, aí você tá querendo demais, né, eu tô meia hora pensando aqui, qual que seria, porque a gente tem 17 de março, 18 de janeiro e 15 de fevereiro, mas como o jogo, ele foi atualizado no começo de 2021, eu já descarto, né, e pior que tudo ali é igual, né, gente, pera aí, que aí fica difícil, opa, é fevereiro, ah, eu fui ajudado, eu fui ajudado de novo, obrigado, tá, mas eu tava entre dúvida entre março e fevereiro, só uma equipe, tipo, eu fiquei na dúvida que o jogo foi atualizado no começo de 2021, mas provavelmente vai ser atualizado de novo em fevereiro, tá, Como é que você quer que eu saiba, cara? Ah, não Aí como é que tu quer que eu saiba, parceiro? Tá, essa pergunta aqui, gente É difícil, complicadíssima Me sinto obrigado a responder essa daqui Então eu vou, infelizmente, no sim Infelizmente, infelizmente, não sei Vou nesse aqui, vai, passei Simplesmente eu sou o rei do parkour Parkour não, né, eu sou o rei do Kiss Mas, cara, muito obrigado por assistir esse vídeo aqui Até o final, valeu, tamo junto É sério, eu dei alguns deslizes aí Porque o pessoal acabou me dando spoiler, mas Não tem como eu evitar, beleza? Mas Aproveita aí, comenta também o próximo youtuber Pra gente tá continuando com essa série aqui, beleza? Então, é nóis, valeu, falou e Fui, até mais e Tchau, gente, eu sou o rei do Kiss, vai Tchau, gente, eu sou o rei do Kiss